A linha de sucesso Raízes chega ao endereço especial na Zona Sul de São Paulo, Raízes Vila Mascote. O seu estilo de vida importa. É aqui, em uma localização em plena ascensão, que você e sua família poderão viver com tudo o que merecem. Esse empreendimento, ele fica numa localização estratégica. Ele está muito próximo do eixo Faria Lima-Chuc Zaidan. Apenas 10 minutos. Muito próximo do Shopping Urumbi, do aeroporto de Congonhas, desse eixo norte-sul. Esse bairro, com certeza, tem uma valorização muito grande. Porque o preço de metro quadrado está bem abaixo de Moema, de Brooklyn. Então, é uma grande oportunidade. A cada projeto, a Mitre busca sempre melhorar cada detalhe, cada conceito. E no Raízes Vila Mascote, não poderia ser diferente. Nesse projeto, a gente convidou a arquitetura da MCAA com o paisagismo da Marta Gavião. E uma decoração incrível da Arquiave. A gente vê que essa arquitetura, ela está tão encantadora, que ela permeou para a campanha de vendas e também no estande de vendas. Isso fica muito legal, que a gente vai dando muita força para esse empreendimento, desde a sua arquitetura até a sua comunicação. A gente traz um pouquinho de alguns elementos semi-transparentes. O Cobogó, que é o elemento da arquitetura brasileira, que traz essa coisa da privacidade, mas ao mesmo tempo de poder enxergar. É um elemento muito bacana. Eu tive a sensação de que ele vai dar uma melhorada na região tão grande, porque a gente tem um alargamento de calçada com bastante árvore e um monte de loja legal. A entrada ficou bacana. Então, eu fico feliz de poder estar contribuindo, não só para quem vai morar lá, mas para a região. O Raízes Vila Mascote apresenta uma nova experiência de morar, dinâmica, funcional e em grande harmonia com a natureza. A gente trouxe para esse empreendimento alguns espaços que trazem um conforto e uma facilidade para a nossa vida. Como, por exemplo, o Espaço Mulher, que traz a comodidade de um serviço dentro do empreendimento. As áreas de co-working, que traz para dentro de casa a função e a tarefa do estudar, do trabalhar. O Salão de Festas, ele está unificado ao Espaço Gourmet. Então, esse multiuso dos espaços, trazendo uma amplitude e uma função muito bacana para cada ambiente das áreas de lazer do empreendimento. São apartamentos com três suítes, com possibilidade de ampliar sala, com possibilidade de ampliar suíte, com a possibilidade de integrar perfeitamente estar, jantar, terraço. Então, na verdade, o que oferece é uma planta muito flexível, muito versátil, capaz de se adaptar às necessidades que o morador possa ter ao longo da sua vida. Além dos incríveis apartamentos, traz também modernos estúdios. Os estúdios possuem plantas multifuncionais para uma vida dinâmica e moderna. Todas as suas áreas comuns são conectadas. O co-working com o lobby, com uma área de mini-mercado, com lavanderia e um fitness para se exercitar todos os dias. Raízes Vila Mascote. O seu estilo de vida importa.